Música Olha, hoje nós vamos falar de um tema muito importante, né? Que tem a ver com a inserção da pessoa comportadora de algum tipo de deficiência física no contexto estudantil. Tem muitas mentes fabulosas, né? Homens e mulheres pensantes maravilhosos que gostariam de estar dando a sua parcela de contribuição numa sociedade. Aí eles pensam, pô, mas pra isso eu tenho que me preparar, eu tenho que fazer uma faculdade. Aí a gente faz aquele ponto de interrogação. Será que as faculdades, será que as instituições de estudos do nosso Brasil estão preparadas pra isso? Quando a gente fala preparados, é preparados professores, funcionários, infraestrutura, material didático, locomoção. É todo um contexto, né? Que facilitaria muito a inserção dessas pessoas no contexto estudantil, né? Pessoas realmente brilhantes, afinal todos nós somos iguais, né? Filhos do mesmo criador e todos nós temos os mesmos direitos de ir e vir e se aprimorar. Bom, pra falar desse tema, eu tô recebendo aqui dois ilustres professores da Faculdade FESP, né? Que vão nos contar sobre essa temática e também de um projeto que estão desenvolvendo junto com a faculdade e também com o apoio de algumas instituições federais que vão viabilizar tudo isso, né? Primeiramente eu vou agradecer a presença aqui do professor Pocet, é isso professor? Tudo bem? E do professor João, professor... não, professor João, né? Professor João que ele também é um dos professores e organizadores dessa temática muito importante, né professor? Professor Pocet, conta pra gente, como é que tá? A gente falou tanto, né? Mas realmente existe alguma ação efetiva hoje acontecendo no Brasil que dê essa retaguarda pra vocês pensantes poderem levar as ideias, mas alguém tem que absorver isso aí e viabilizar, né? Como é que tá hoje essa parceria, iniciativa privada, governo? Bom, certamente há planos em nível governamental que vêm favorecendo a busca dessas soluções pra que haja a inclusão social definitivamente de pessoas que estejam com deficiências, que não sejam como nós, que tenham uma habilidade locomotora, uma habilidade visual, uma habilidade auditiva e que tenham problemas com visão, né? Então a nossa faculdade, ela preocupada com essa situação, ela hoje pretende instalar um processo onde essas pessoas possam estar participando conosco no dia a dia, né? Frequentando as nossas instalações, principalmente as nossas bibliotecas. Sim, um programa. Isso, é um programa que nós podemos impulsar, um programa assistivo, né? Buscando também dentro da informática uma tecnologia assistiva que os favoreça, né? Permiar por esses campos que hoje pessoas normais possam estar permeando com mais facilidade. O objetivo é inserir mais alunos dentro das faculdades. Esse é o objetivo macro. Existe, como eu abri o programa falando, existe muitas pessoas com capacidade pensante, mas devido a alguns limitadores e ainda não estão nos bancos escolares, é isso? Realmente há talentos nesse meio que devam ser agora, né? Que devam surgir para que sejam também parte desse desenvolvimento que o país tanto precisa em nível de tecnologia. Como é que funciona essa proposta desenvolvida por vocês, professores da FESP? É, nós estamos buscando melhorar as condições de infraestrutura local, né? Em loco, de modo a favorecer o acesso dessas pessoas às suas instalações, para que futuramente eles possam estar participando de uma comunidade maior, né? Em nível de concurso, em nível de preencher essas vagas especiais, mas com um preparo necessário para que eles possam surtir o que fez. Professor Possetti, mas aí na verdade é um trabalho que tem que ser em conjunto, né? Porque a faculdade vai preparar os seus funcionários, né? Para que haja aquela interatividade, vai preparar os seus professores, vai preparar toda a infraestrutura, acesso no entorno, mas o poder público também tem que fazer a sua parte, né? Sim. A começar pelo transporte público que a gente ouve através da mídia, que existe, existe, mais do que a gente vê de pessoas que ficam presas dentro dos ônibus, né? E motoristas e cobradores, nem todos, né? Evidentemente, que não ainda, não sei se é por falta de conhecimento, de treino, que ainda não colocam a prova, né? Realmente se esse sistema funciona ou não. É, eu incluiria inclusive aí mais um aditivo, que seria o novo comportamento do aluno, que junto com esse aluno especial, perceberia a sua necessidade e até favoreceria nesse transporte urbano. Porque hoje muitas vezes se dá as costas, né? Para essas pessoas, de forma a não favorecê-los, a beneficiá-los, aqueles bancos especiais, aquelas condições que realmente são necessárias para que ele tenha o mesmo conforto, o mesmo respeito, o mesmo significado para a vida. Então, em função disso, também a FESP procurará trabalhar o lado atitudinal, modificando no próprio aluno seu, no acadêmico hoje, que já frequenta as instalações, pelo convívio, né? Uma melhora nessas condições. Na sua experiência como professor, como é que está a mente do aluno, do jovem, que está sentado hoje nos bancos da faculdade? Ele está com a mente aberta para receber o seu colega, portador de qualquer grau de deficiência, e realmente ser aquela mão amiga? Eu confio que sim. Eu acredito que sim. Pelos valores que você emprega na instala de aula, isso tende cada vez mais a melhorar esse tipo de comportamento no nosso indivíduo, né? Que está do outro lado adicente. O professor João aqui, gente, ele também integra... Você é professor de pós-graduação, né, professor João? E é isso? Sou professor e coordenador da pós-graduação na FESP. Qual curso? Bom, eu sou coordenador geral, então todos os cursos de pós-graduação ficam sob minha responsabilidade. Você coordena todos os cursos de pós-graduação. Isso que eu perguntei para o professor Possetti, ele, digamos assim, ele atinge também... A ideia é atingir também os cursos de pós-graduação, visto que existem já pessoas que já são bachareis, né, portadores de deficiência, e já estão no mercado de trabalho, mas a gente sabe que quanto mais a gente estuda, mais é qualificado para o mercado de trabalho. A pós-graduação também tem essa ideia de atrair novos alunos para a pós-graduação, professor? Certamente que sim, no âmbito interno da faculdade, essa distinção dentro deste projeto, né, de objetivo entre graduação e pós-graduação, o objetivo é efetivamente promover essa integração em todos os níveis. Professor João, pela sua experiência, existem muitas pessoas fora ainda da escola, da faculdade. Como é que está o Brasil a nível estudante, a nível de acessibilidade a esse portador de deficiência nas faculdades, nas universidades, tanto públicas como particulares, professor? Bom, eu vejo que efetivamente há um grande esforço por parte do governo em favorecer os aspectos institucionais de integração, mas eu acho que um produto mais nobre até do que esse é que a partir do processo de integração facilitado por esse arcabouço institucional, se deu processo de efetiva integração à sociedade a partir do comportamento das pessoas. E você perguntou para o professor Alberto da disposição dos estudantes em acolher os seus colegas, portadores de necessidades especiais. E eu vejo por parte da juventude uma disposição muito maior até do que por parte das pessoas mais maduras, né, que talvez não tenham passado por esse processo de busca da integração. Talvez todo esse pensamento que nós fazemos, eu vou usar um termo que eu vou usar agora, mas não é. Ah, ele vai sofrer bullying, vai sofrer uma exclusão, na verdade, fica para as mentes lá de trás. Essa nova geração, na verdade, está pronta para fazer essa parceria, essa interatividade. Não é isso, professor? Sim. Eu acho que a temática da integração vem cada vez permeando mais aqui. A nossa sociedade, nós vemos isso em novelas, nós vemos isso em ações institucionais, né. E o jovem, de certa forma, já enxerga o portador de necessidades especiais como uma parte integrante da sociedade, não mais como uma exceção. Então, nós vemos muita solidariedade por parte dos jovens nesse aspecto. E uma parte da sociedade altamente produtiva, né, professor? Certamente sim, não há por que ser diferente, né. Com certeza. Falem para a gente, para o pessoal de casa, com relação à Secretaria de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior. Como é que ela está focada nessa temática? O que ela tem feito? Enfim, professor. Bem, nós temos agora uma ação, estamos com uma ação, né, de um projeto sobre acessibilidade para pessoas com deficiências locomotoras, aparelho fonador, auditiva e visual. E eles têm usado todo o apoio para que esse projeto realmente chegue, né, aos órgãos competentes, com aprovação, para que, idealizado, ele seja devidamente cumprido a partir do próximo semestre. E essa intenção é de que essas pessoas que sejam, né, deficientes com relação a essa tônica que colocamos, todos esses aspectos, eles possam estar frequentando as instalações de modo a aumentar a sua cultura, de modo a realmente participarem dos processos acadêmicos, como os outros estudantes. Hoje, como é que está a FESP? Se o pessoal de casa que nós acompanhamos, se o aluno quisesse ingressar hoje na FESP, como é que ela está? Em que nível desse projeto ela se encontra hoje? Digamos que se nós tivéssemos uma escala aí de 0 a 100, a FESP estaria com 50%. É, já é um bom sinal, né? Professor João, no seu caso, quais foram as tecnologias que auxiliaram no processo de sua formação? Bom, eu acho que você está perguntando especificamente. Exato. A minha necessidade especial, né? Sim, perfeito. Bom, duas tecnologias foram experimentadas, né, para que eu recuperasse a minha capacidade de falar, como é um aparelho interno que foi implantado no intervalo tráqueo esofágico. Mas esse aparelho, por características físicas pessoais, eu rejeitei. Positivo. Não pude utilizar o uso. Hoje eu uso muito bem esse aparelho que você está vendo aqui, que é a eletrolaríngia. Me ajuda bastante. Bom, o senhor então é um nobre pensador, professor, catedrático, né? Na sua opinião, existem muitos desafios para frente ainda, né? Se o senhor pudesse lembrar, qual é o principal desafio para a gente finalizar a nossa entrevista? Eu creio que o principal desafio é interno, né? É a postura do portador de necessidade especial de não se sentir uma exceção, de saber que ele tem direito ao acesso a todos os benefícios que a estrutura social pode lhe oferecer especialmente a educação. Na verdade, é uma quebra então de paradigmas, né? Eu creio que sim. Eu acho que cada vez mais essas pessoas precisam ser encaradas como integrantes, parte integrante da sociedade com a sua capacidade produtiva na maior parte das vezes preservada. Positivo. Porque o deficiente, eu acho que ele tem que pensar o seguinte, eu posso, eu quero, né? E não se sentir ou coitado ou rejeitado. Querer é poder, né, professor? Bom, eu tenho uma história interessante que eu vou procurar resumir de um húngaro chamado Karoli Tagati. Karoli Tagati era tirador de elite. Era um militar húngaro e fazia parte da equipe olívia, uma equipe de tiro de elite da Hungria e estava se preparando para ir às Olimpíadas. Quando foi pedido pelo quadro dele não ser um oficial de alta patente, somente os oficiais de alta patente podiam integrar a equipe olímpica. Bom, depois essa legislação mudou, ele pôde integrar a equipe olímpica, mas daí as Olimpíadas foram interrompidas pela Segunda Guerra Mundial, ele não pôde. Bom, acabou a Segunda Guerra Mundial, voltaram os Jogos Olímpicos, então ele estava se preparando novamente para ir para as Olimpíadas. quando num exercício militar ele perdeu o braço direito pela explosão de uma granada. O Carole Tagatti depois desses eventos todos conquistou três medalhas de Olimpíadas de tiro atirando com o braço esquerdo. Desculpa ação curta. E assim, outros tantos, né? Pelo mundo afora. Consta aí já vai por um pouco do terreno do mito, né? Desconta que um atirador olímpico perguntou para ele, ele disse, quando a mais como é que você conquistou essas três medalhas se você perdeu o braço direito, né? E se eu nunca tirei com o braço direito, sempre atirei com a cabeça. Olha, fantástico, hein? Legal. Professor João, professor Fossetti, obrigado pela presença de vocês e parabéns aí por essa iniciativa da FESP, né? Essa jovem senhora de setenta e poucos anos, né? Sempre trazendo novidades, desejo de sucesso aí e o pessoal de casa que realmente pense, né? Nessa ideia de realmente voltar a estudar, né, vocês? Muito obrigado, viu? Tchau, tchau.